Oi, pessoal! Hoje eu tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal, que seja um Natal cheio de Jesus na casa de cada um de vocês, que a gente possa entender que Natal não são os presentes, não é comida boa, é Jesus. Então, Feliz Natal pra vocês, curtam muito sua família, porque família reunida que é bom, né? E Feliz Natal pra vocês! Desculpa não estar gravando o vídeo, gente, é porque eu peguei uma crise alérgica, com gripe, com tudo, então eu ainda tô meio fanha, meu nariz ainda tá meio entupido, então tô meio mole, essas coisas, então eu não tenho gravado. Mas semana que vem eu vou gravar um monte de vídeo pra vocês também, tô esperando ter uma tempestade de neve aqui, que eu tô com umas ideias bem legais, então fiquem ligados no canal, obrigada por todos os recados que vocês têm mandado, e-mail no Facebook, todas essas coisas, viu? Um beijo, Feliz Natal pra vocês e curtam muito hoje! Feliz Natal pra vocês!